Presos em São Paulo, 16 suspeitos integraram uma das maiores quadrilhas do país. Bando é acusado de roubar 10 milhões de reais de uma transportadora de valores no ano passado. Homem armado mata pelo menos 5 pessoas em redação de jornal nos Estados Unidos. Preço em Curitiba, Lula tem mais de um terço das intenções de voto, segundo pesquisa CNI e BOP. Em cenário sem o ex-presidente Jair Bolsonaro lidera, seguido por Marina Silva. Pesquisa também mostra crescimento da reprovação ao governo Temer. A história que vai dizer o que aconteceu nesses dois anos, dois anos e meio de governo. A greve dos caminhoneiros leva o Banco Central a reduzir projeção de crescimento da economia. Os destaques da Copa do Mundo. Definidos os últimos confrontos das oitavas de final. A Bélgica vai enfrentar o Japão e a Inglaterra jogará contra a Colômbia. Senegal é eliminado e a próxima fase não terá nenhuma seleção africana. Seleção brasileira ganha dia de folga, mas jogadores fora de combate por lesões preocupam. Diminuir a carga de treinos e descansar é fundamental antes da reta final da Copa do Mundo. Está no ar, o SBT Brasil, com Carlos Nascimento e Raquel Cherazade. Boa noite. Boa noite. A polícia prendeu hoje no estado de São Paulo 16 bandidos suspeitos de integrar uma das maiores quadrilhas de roubos a bancos do país. A operação Homem de Ferro foi o resultado de nove meses de investigações. Um policial militar foi baleado hoje dentro de um blindado durante uma operação em Belfort Roxo na Baixada Fluminense. O disparo entrou pela escotilha do veículo. Em uma outra operação, um policial militar morreu em uma troca de tiros com bandidos no Rio de Janeiro. Somente este ano, já são 63 agentes de segurança mortos no estado. Uma médica suspeita de matar o filho com uma superdose de medicamentos foi internada na ala psiquiátrica de um hospital de Brasília. Ela também teria tentado o suicídio. Uma mega operação conjunta entre o exército e a polícia prendeu hoje 11 pessoas no Rio de Janeiro. Um suspeito morreu. Os jogadores da seleção brasileira ganharam folga um dia depois da vitória contra a Sérvia. Amanhã começará a preparação para as oitavas de final. Tite está preocupado com os jogadores machucados. Marcelo, Douglas, Costa, Danilo. São dúvidas para a partida decisiva contra o México segunda-feira. Bruno Vicari. Ainda nesta edição, outras notícias, imagens da Copa, os gols e a definição dos classificados para a próxima fase. É já, já. Pelo menos cinco pessoas foram mortas por um atirador que invadiu a redação do jornal Capital Gazette nos Estados Unidos. Ele foi detido pela polícia. Um juiz federal de Chicago, nos Estados Unidos, ordenou que um menino brasileiro de nove anos seja entregue imediatamente à mãe. Eles foram separados ao entrar ilegalmente no país, em maio. O garoto passou quatro semanas em um abrigo e a mãe brasileira ficou presa. Pelo menos seis pessoas morreram na queda de um avião em Mumbai, na Índia. E mesmo com a alta do dólar, uma pesquisa mostrou que o brasileiro não pretende deixar de viajar nas férias de julho. Mas houve uma mudança no roteiro. Destinos nacionais e viagens mais cultas são a tendência. Previsão do PIB revista para baixo. E a inflação que todos torcem para ser baixa deve ser mais alta do que a prevista. As apostas do Banco Central para a economia brasileira neste ano não são nada animadoras. Em instantes, planos de saúde poderão cobrar dos pacientes até 40% do custo do atendimento. A seleção alemã volta para casa e pede desculpas à torcida pelo vexame na Copa. A gente volta já já. Nós vamos falar agora das investigações do assassinato da menina Vitória em Araçariguama, no interior de São Paulo. O principal suspeito de envolvimento no crime foi indiciado hoje por homicídio doloso, ou seja, quando há intenção de matar. A primeira pesquisa CNI e BOP deste ano perguntou aos brasileiros em quem pretendem votar para presidente da República em outubro. Foram apresentados dois cenários, com e sem o ex-presidente Lula, que está preso em Curitiba. E o presidente Michel Temer disse hoje em Brasília que o governo dele precisa de tempo para ser julgado. O ministro Edson Fachin liberou para julgamento no plenário do Supremo Tribunal Federal um recurso contra o arquivamento do pedido de liberdade para o ex-presidente Lula. A defesa quer que ele fique fora da prisão durante a apelação às instâncias superiores. O ministro Marco Aurélio Melo, do Supremo Tribunal Federal, suspendeu um mandado de prisão preventiva da Justiça Federal no Rio Grande do Norte contra o ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha. Mas o ex-deputado não vai deixar a cadeia. Preso na Lava Jato em 2016, Cunha cumpre outros mandados de prisão por suspeita de corrupção e lavagem de dinheiro em fraudes contra a Petrobras e a Caixa Econômica Federal. O jornalismo do SBT se uniu a mais de 20 veículos de comunicação para combater as notícias falsas durante as eleições deste ano. O projeto Comprova vai fazer a checagem do que circula nas redes sociais, sites e aplicativos de mensagens até o fim da disputa eleitoral. E o evento da Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo destacou o trabalho do jornalista e escritor Zuenir Ventura. A seguir, Japão perde para a Polônia, mas se classifica por ter menos cartões amarelos do que o Senegal. A Bélgica vence a Inglaterra e pode enfrentar o Brasil nas quartas de final. É já já. Os usuários de planos coletivos de saúde poderão pagar até 40% de coparticipação e franquia. A nova regra entra em vigor em seis meses. O Gabinete de Intervenção Federal entregou à Polícia Civil do Rio de Janeiro 60 fuzis. Um mapeamento inédito divulgado hoje pelo IBGE revela que mais de 8 milhões de brasileiros vivem em áreas de risco, a grande maioria em municípios da região sudeste. A Prefeitura de Nova Friburgo afirmou que uma parte significativa das áreas afetadas pela tragédia de 2011 foi recuperada por meio de obras e que 35 famílias continuam recebendo aluguel social. A semana vai terminar chuvosa para os gaúchos. Já no centro do país, o tempo seco persiste. Uma área de baixa pressão que se formou entre o Paraguai e a região sul do Brasil provoca um aumento de nuvens na região. Nesta quinta-feira, o aeroporto de Florianópolis teve que ser fechado por causa do forte nevoeiro que tomou a cidade. No Rio Grande do Sul, ainda há potencial para temporais e queda de granizo. Chove também em Santa Catarina e em parte do Paraná. A umidade continua caindo no centro do Brasil, culpa de um bloqueio atmosférico que impede o avanço de frentes frias para a região. O dia começa frio em algumas cidades. A mínima é de 13 graus em Curitiba, 14 em Belo Horizonte e em Brasília. À tarde, em boa parte do Norte e Nordeste, calor. As máximas ficam na Casa dos 30 Graus em Teresina, São Luís e Boa Vista. Em Rio Branco, chega aos 35. Na Copa do Nordeste, ABC de Natal e Sampaio Corrêa decidem hoje quem será o adversário do Bahia na final. O time do Maranhão venceu a primeira partida da semifinal e joga pelo empate. A decisão... Bélgica e Inglaterra entraram em campo hoje para decidir quem terminaria a primeira fase na liderança do Grupo G. Pois é, só que os torcedores dos dois times estavam muito mais interessados no segundo lugar. Vamos entender por que na reportagem de Patrícia Vasconcelos. Na outra partida do Grupo, Panamá e Tunísia entraram em campo já eliminados e deu Tunísia. O Senegal foi eliminado da Copa do Mundo com uma derrota para a Colômbia. Com o resultado, o continente africano não terá representantes no mata-mata pela primeira vez desde a Copa do México, em 1986. O Grupo H também teve uma vaga decidida de forma inédita em mundiais. O Japão perdeu para a Polônia, mas classificou-se em segundo lugar por ter acumulado menos cartões amarelos do que a seleção senegalesa. Estão definidos todos os confrontos das oitavas de final da Copa do Mundo. Os jogos decisivos começam já neste sábado. No lado do Brasil estão quatro campeões mundiais. A seleção enfrenta o México segunda-feira às 11 da manhã. A Bélgica joga contra o Japão. O Uruguai encara a seleção portuguesa no sábado. Também sábado tem jogão entre França e Argentina. No outro lado, a Espanha entra em campo contra a Rússia. A Croácia enfrenta a Dinamarca. A Suécia joga contra a Suíça. E a Colômbia disputa uma vaga nas quartas de final com a Inglaterra. A partir de agora, quem perder estará eliminado da Copa. E vamos agora ver outras notícias da Copa do Mundo. Boa noite. Boa noite, Brasil. Tchau.